Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, aula número 13 para os estudantes do segundo ano. Meu nome, vocês já sabem, sou a professora Daniela. E vamos para a nossa rotina. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Então, olhem só! Nós teremos as informações importantes, as informações importantes são as dicas importantes e também os materiais que nós vamos utilizar na aula. O nosso cabeçalho, com a data de hoje, o relembrando da última aula. Faremos também uma leitura. Será que nós vamos repetir a leitura? Ou a professora vai trazer um novo texto para que nós possamos fazer a leitura? Teremos algumas atividades. E olhem, crianças, teremos um jogo. E também o nosso alfabeto. Se vocês lembram, na aula anterior, a professora falou do alfabeto, mas não deu tempo. Nós fizemos tantas coisas na aula anterior. Então, hoje, nós teremos dois referenciais para colocar no nosso alfabeto. Quais são os materiais do dia? Vamos utilizar caderno para os nossos registros, lápis, lápis de cor, borracha, o apontador. E não se esqueçam também do nosso cartão com o nome, pois nós teremos que registrar o nosso nome lá no nosso caderno. Vamos para o registro? Então, acompanhem lá com a professora. Lá no nosso caderno, colocaremos primeiro a data de hoje. Observe no seu calendário. O dia de hoje, o mês, o ano é? Logo abaixo, você vai escrever o seu nome. Seu nome completo. Se não consegue, não tem problema. Escreve o seu primeiro nome. Logo abaixo, nós vamos escrever aula 13, tracinho, LP, abreviatura de língua portuguesa. E não esqueçam o belo colorido no caderno. Vou dar um tempo para que vocês possam fazer o registro e já volto. e não esqueçam do seu nome. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A professora destacou com outra cor. E aí vocês tinham que organizar. Será que formaria a palavra carneiro, cachorro ou capivara? E aí nós encontramos capivara. Conhecemos também a ficha técnica do animal. Lembram da leitura da ficha técnica da capivara com as informações sobre a capivara? Encerramos a nossa aula com a brincadeira do verdadeiro ou falso. E aí a professora selecionou para vocês uma frase, uma informação que apareceu lá no texto, lá na ficha técnica. Vamos fazer a leitura juntos novamente aí na tela de vocês? Observem lá. A capivara é... é o quê? Uma excelente nadadora. E o quê que vocês fizeram? Vocês registraram esta informação no caderno de vocês. E agora, crianças, nós vamos reler o nosso texto. A nossa ficha técnica da capivara. O que aconteceu com a nossa ficha técnica da capivara? As informações não estão na ficha técnica. Então, crianças, nós vamos construir novamente a ficha técnica da capivara. Mas primeiro eu quero relembrar com vocês que na aula anterior a professora falou sobre a importância da ficha técnica. Quem constrói uma ficha técnica é um pesquisador, um biólogo, um cientista, que faz essa pesquisa e as pesquisas são verdadeiras. Então, ele vai publicar informações verdadeiras sobre, no nosso caso, sobre a capivara. Ele estudou muito o comportamento da capivara para que pudesse fazer uns registros tão importantes para nós. Nós, como curiosos, nós queremos saber mais sobre os animais ou de outras coisas também. Mas sobre a capivara, todas as informações que nós queremos saber sobre ela, o pesquisador já deixou tudo pronto para nós. Então, o que é importante na ficha técnica? Nós temos um título. Qual será o nosso título? O nome do animal. Qual é? A capivara. Olha aqui. Capivara. Então, nós temos um título no nosso texto, que é o nome do animal. A capivara. E aqui nesse espaço? Nós colocamos a imagem. Outra coisa que aparece sempre nas fichas técnicas. A imagem. Olha aqui, que bonitona a nossa capivara. Coloquei aqui a imagem da capivara. O que mais que aparece em uma ficha técnica? Lembram que a professora falou que tem um nome? A capivara é conhecida entre os cientistas? O nome científico da capivara. Vamos colocar aqui, o nome científico da capivara. Logo abaixo, nós temos fotografia. Quem tirou a foto da capivara? Olha lá a informação. Nós temos também. É o Sérgio Morato. Ele que fez a foto da capivara. O que mais? Para a ficha técnica, o pesquisador, ele traz muitas informações. Então, muitos itens são colocados. Mas, para facilitar, lembra que a professora falou que as informações são curtas, são mais simples, para que a gente possa entender com mais facilidade? Então, aqui, o pesquisador selecionou as características da capivara, algumas curiosidades da capivara, lugares onde vivem em Curitiba. E aí, a professora trouxe para vocês a fonte, que a professora não tirou todas essas informações da cabeça da professora. Nós temos aqui, onde vocês também podem encontrar essas informações. Então, vamos lá. Características. Olha lá. Olha as características da capivara. É um roedor de grande porte, de cor. Marrom avermelhada em quase toda a extensão do corpo, sendo a região do ventre mais clara, com tons amarelados. E agora, algumas curiosidades. Aqui estão as curiosidades. Olha lá. É o maior roedor do mundo. É o maior roedor do mundo. Vive de 8 a 10 anos. Habita áreas florestadas ou abertas. Sempre próximo da água. É uma excelente nadadora. É uma excelente nadadora e consegue ficar submersa por alguns minutos. É mais ativa pela manhã e durante a tarde. Quando se sente ameaçada, corre rapidamente para a água. Alimenta-se de plantas aquáticas e gramíneas. Uma informação, várias curiosidades sobre a capivara. E os lugares onde encontramos a capivara? Também sabemos. A ficha técnica também traz para nós parques, lagos, rios, banhados e áreas verdes na região metropolitana. Então, agora, nós já sabemos as características da ficha técnica. Observem na tela de vocês. Olhem lá. Rede de proteção animal. Lembram que a professora comentou com vocês que a fonte, da onde que a professora tirou a ficha técnica? Olha aí. Vou mostrar para vocês. Nós vamos conhecer agora. Rede de proteção animal. Visualizem com a professora. Olha lá a página. A página, olha o endereço eletrônico. Rede de proteção animal. O que mais que nós temos de informação? Olha lá. A logo da rede de proteção animal. Nós já conhecemos essa página, que está no site da Prefeitura Municipal de Curitiba. O que mais que nós temos de informação aí? Nós temos também, observem na tela de vocês, que a professora contornou de laranja. Nós temos algumas sessões dentro da página. E as sessões aparecem lá. O início, a rede, eventos, cadastros, castração, adoção e também pesquisa. O que mais que nós podemos observar aí na página da rede de proteção animal? Nós temos a barra do lado direito, a barra de rolagem. E se vocês observarem, ela vai descendo. Aqui na primeira informação, ela traz rede de proteção animal. Amigo é para se cuidar. Se eu quero saber mais, eu vou clicar no saiba mais. Mas a professora não quer saber mais. Olhem lá. Vamos rolando as informações. Aí vai ter sobrecastração, vai aparecer. Vou continuar fazendo a barra descer. Cadastro de animal. E também... Opa! Olha a formosura na tela de vocês. A nossa amiga capivara. E aí nós temos animais silvestres de Curitiba. E aí a professora clicou onde? Saiba mais. Vamos ver o que vai aparecer. Cliquei no saiba mais. E passou para uma outra sessão. Animais silvestres de Curitiba. Espécies de animais silvestres da fauna de Curitiba. E a professora clicou. O que será que vai aparecer, crianças? Observem agora na tela de vocês. Olha que interessante. Um catálogo com muitos animais. Todos da fauna de Curitiba. E eu quero que vocês observem que os animais estão catalogados em ordem alfabética. Começa lá com a letra B. E conforme nós vamos fazer rolando essa barra de rolagem até o final da página, muitos animais vão aparecendo e todos na ordem alfabética. Vocês conseguem encontrar aí o nosso animalzinho? A capivara? Coloca o dedo na tela aí. Você já encontrou a capivara? Sim! Onde ela está? Olha lá, a professora vai colocar o dedinho e clicar. Quando a professora clicou em cima da capivara, o que será que apareceu? A ficha técnica da capivara que a professora fez a leitura com vocês. Olha lá a imagem dela e ali todas as informações da ficha técnica sobre a capivara. Crianças, agora, eu quero que vocês observem aqui. Olhem aqui para a professora. Aqui do meu ladinho, eu trouxe um quadro. Por que um quadro, professora? Porque você pode me perguntar, professora, mas a ficha técnica é encontrada apenas em forma de texto? Como está lá no site, lá na página Rede de Proteção Animal? Não, crianças. Eu posso encontrar em forma de quadro com informações mais resumidas ainda. Professora, mas eu encontro esse quadro de ficha técnica só de animais? Não também. Se vocês observarem nos livros didáticos de vocês, nas revistas, nos jornais, vocês vão encontrar outros tipos de ficha técnica. Vamos pensar de brinquedos. Nós temos ficha técnica em formato de quadro sobre brinquedos. Sobre flores, sobre livros, sobre filmes. Muitas fichas técnicas. Sobre carros. Então, você pode pesquisar, porque você é muito curioso e você vai querer pesquisar mais. A professora trouxe para vocês esse modelo de ficha técnica mais resumido. E eu selecionei algumas informações que constavam lá no nosso texto. E que agora a professora selecionou. O que não pode faltar na ficha técnica? O nome. De quem mesmo que nós vamos fazer a nossa ficha técnica? Vamos fazer sobre a capivara. Então, é muito importante. Toda ficha técnica tem um título. E aqui apareceu a capivara. Ok? O nome é capivara. Precisamos da imagem do animal, que também é uma referência bacana para colocar lá na ficha técnica. Vou deixar bem do ladinho a imagem da nossa capivara. O que mais? Tempo de vida. O tempo de vida é uma informação que estava lá na nossa ficha técnica com o texto. E vocês lembram qual é o tempo de vida da capivara? Vocês lembram? Sim? Olha lá, vou mostrar para vocês. Tempo de vida. De oito a dez anos vive a capivara. E outra informação. A alimentação. O que será que a capivara come? Hum, vocês sabem? Vocês lembram da informação lá no texto? Vou trazer para vocês agora. A alimentação. O que a capivara come crianças? Plantas aquáticas e gramíneas. Então, nós podemos encontrar a ficha técnica em formato de texto, mas também em quadro. E agora, nós vamos continuar a pesquisa na página Rede de Proteção Animal. Nós vamos pesquisar um outro animal conhecidíssimo em Curitiba. Vamos lá? Acompanhe na tela com a professora. Olha lá o nosso catálogo. Agora, aves. Hum, a professora clicou em um outro animal bem conhecido. Observem que eles estão todos organizados em ordem alfabética. Olha lá, aonde que a mãozinha vai aparecer? Hum, quero, quero. Vocês conhecem o quero, quero? Sim? Olha lá. Quando a professora clicou no quero, quero, olha as informações aí. Veio a ficha técnica do quero, quero. Que a professora trouxe o texto para que nós possamos fazer a leitura. E agora, nós vamos conhecer a ficha técnica do quero, quero. Observem o título. Quero, quero. E temos a imagem do pássaro, da ave, o quero, quero. O nome científico, que é como os cientistas conhecem, o quero, quero. Fotografia. Quem registrou a foto do quero, quero. Antenor Silva Júnior. Vamos para a leitura? Características. Quais são as características do quero, quero? A íris e as pernas são avermelhadas. Mede de 30 a 40 centímetros e pesa de 280 a 425 gramas. É branco na região ventral e tem o dorso acinzentado. Curiosidades. Vamos lá, criança curiosa. Tem um esporão pontudo que é exibido a rivais ou inimigos, com um alçar de asa ou durante o voo. Alimenta-se de insetos, minhocas e larvas apanhadas no chão, além de peixes pequenos apanhados em águas rasas, bem como de plantas aquáticas. Opa, a capivara também come plantas aquáticas. Habita áreas abertas, geralmente perto da água. Encontra-se amplamente distribuído no Brasil. Lugares onde vive em Curitiba. Onde nós podemos encontrar o quero, quero na nossa cidade. Observem lá. Habita áreas abertas, incluindo áreas urbanizadas. E aqui a fonte, rede de proteção animal. A página onde nós já conhecemos. E agora, depois da leitura da nossa ficha técnica da ave, o quero, quero, que vocês conhecem. Eu acredito que vocês encontraram, já encontram por aí o quero, quero. Já não encontraram? Vocês já não ouviram pelos parques de Curitiba? Sim, ou próximo da casa de vocês também. Agora a professora convida vocês a montar um quadro. O quadro com a ficha técnica. Vocês lembram que nós montamos as informações da capivara? Agora é o momento de montarmos a ficha, a ficha técnica no quadro do quero, quero. Vamos lá. O que a professora selecionou? O nome, que tem que constar sempre. A imagem, a foto lá do animal. A ave, o quero, quero. Opa! Já vou deixar aqui. O que mais que a professora selecionou? No outro quadro, a professora colocou o tempo de vida da capivara. Mas essa informação não estava na ficha técnica do quero, quero. Então a professora substituiu por outra informação. O tamanho do animal. Essa informação sim tem lá na ficha. O que mais? O título. Qual é o nome do animal? O quero, quero. A ave, quero, quero. O tamanho. Vocês lembram do tamanho? É um animal pequeno. Olha o tamanho. De 30 a 40 centímetros. Ele é pequeno. E outra informação, a alimentação. E vocês lembram que a professora até chamou a atenção que o quero, quero e a capivara comem as plantas aquáticas? Então olha lá, mais informações. O que mais o quero, quero come? Qual é a alimentação dele? Insetos, minhocas e larvas apanhadas no chão, além de peixes pequenos apanhados em águas rasas, bem como de plantas aquáticas. E aqui nós trouxemos uma outra ficha técnica. Nós fizemos o quadro da capivara e agora concluímos com o quadro do quero, quero. Gostaram das nossas fichas técnicas? Sim, da capivara e também do quero, quero. Sim? Então agora, crianças, preciso que vocês peguem o caderno, porque nós vamos fazer registro. Vamos lá? Então peguem o caderno de vocês. O que a professora precisa? Que lá no caderno de vocês nós vamos fazer o registro. Qual registro, professora? Nós vamos colocar o número 1. Animais. E eu quero que vocês dividam a folha. De um lado, nós vamos escrever o nome do nosso primeiro animal da ficha técnica. Qual foi? A capivara. E do outro lado, eu quero que vocês registrem o nosso segundo animal, que foi o quero, quero. E o que eu preciso que vocês façam? Número 1. Animais. Registrem o nome da capivara. Pode ser com lápis de cor. Registrem também o quero, quero, dividido. E o que eu preciso? Que vocês façam um belo desenho da capivara e do quero, quero. Eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer o registro. A professora colocou a figurinha, a imagem, a foto dos animais. Mas você vai fazer um belo desenho da capivara e do quero, quero. Não tem problema se não der tempo de você pintar o desenho. Você pode pintar depois da aula. Ok? Preciso que vocês façam esse registro agora. Vou dar um tempo para vocês. Tchau. 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 Que capricho. Eu quero ver depois esse capricho. Esse caderno com esse registro maravilhoso. Tenho certeza que a professora está muito curiosa. Vamos lá? Então agora, crianças, eu preciso que vocês façam mais uma coisa. Vocês peguem o lápis de cor. Você vai escolher, você vai escolher duas cores. A professora escolheu para colocar no registro da professora aí no caderno. Mas você pode escolher duas cores, tá? Escolha aí. Escolheu as cores? Ok? Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão olhar na escrita da capivara com bastante atenção e vão olhar a escrita do quero-quero com muita atenção. Preciso que vocês agora contornem a primeira letra do nome de cada animal. Qual a primeira letra da capivara? A letra C. E do quero-quero, primeira letra? A letra Q. Observe na tela como que a professora fez o registro. A professora escolheu a cor azul para a capivara. E a professora escolheu a cor verde para o quero-quero. Vocês vão fazer o contorno, aí vão pintar a primeira letra de cada animal. Vou dar um tempo bem rápido para você agora. E aí E aí Certinho? Por que a professora pediu para você fazer o contorno na primeira letra? Porque agora nós vamos brincar. Vamos brincar de detetive? Sim? Então vamos lá. O que a professora precisa agora que vocês registrem no caderno, junto com a professora? Número 2, porque nós já fizemos o número 1, que foi o desenho da capivara e do quero-quero. Agora, número 2, vamos brincar. Olhem o que vocês vão registrar aí no caderno de vocês. Agora nós vamos colocar um espaço retangular dividido em 4. Então nós temos 4 espaços, porque nós teremos 4 perguntas. Nós seremos detetive 4 vezes. Então eu vou dar um tempo para que você possa fazer esse espaço no caderno de vocês. 1о2, 2o5, 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 3o5, 3o5, 4o5, 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 4o5. Então eu vou abrir o primeiro tempo para que vocês fossem do caderno de vocês. Então eu vou fazer um tempo para que você possa fazer esse espaço no caderno de vocês. 2o5, 4o5, 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 5o5, 5o5, 4o5, 6o5, 6o5, 6o5. 4o5, 4o5, 5o5, 6o5, 7o5, 6o5, 6o5, 7o5, 6o5, 7o5, 7o5, 7o5. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto